Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do plano de estudo tutorado volume 2, segundo, volume 6, segundo ano, semana 2, língua portuguesa. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos de português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Assim, você encontra tudo facilmente e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Bom, vamos começar. Notícia. Nós vamos falar de notícia. Qual é a finalidade de uma notícia? A notícia, como você já sabe, é um gênero textual e a finalidade é aquilo para que ela serve, o objetivo da notícia. Bom, a finalidade de uma notícia é comunicar um fato ou um acontecimento recente. Isso significa que aconteceu e logo foi noticiado, né? Não pode demorar. comunicar. Então, comunicar um acontecimento recente e ele também tem que ser real, não é mesmo? Onde é que nós encontramos uma notícia? Pode ser no jornal impresso? Pode ser no jornal de rádio ou TV? Pode ser na internet? Pode ser na internet? Não custava nada para eu ter aqui, né, Ludmilla? Pode ser na internet? Pronto. Bom, na internet, de qualquer maneira, né? É sempre bom a gente checar as fontes. O que é fonte, professora? Fonte é de onde vem a notícia. Quem é que viu essa notícia primeiro? De onde ela veio? Como é que a gente sabe que esse fato realmente aconteceu? Então, isso é a fonte. Uma notícia tem uma manchete. A manchete da notícia é um título que fica bem destacado. Geralmente, o título, a manchete da notícia, está no tempo presente. Por exemplo, bombeiro salva o bebê de afogamento. Salva, no presente, como se estivesse acontecendo agora. Isso dá a ideia de coisa recente, coisa nova, ok? E aí, esse título que vem em destaque, com letras grandes, pode ser negrito, pode ser itálico, pode ser caixa alta, ele vem para chamar a atenção do leitor para aquela notícia. Depois, a gente tem um primeiro parágrafo que se chama LIDE. O LIDE faz a introdução da notícia. E como que o LIDE faz essa introdução? Bom, o LIDE conta brevemente o que aquele texto vai falar. Então, ele diz o que aconteceu, qual foi o acontecimento, onde, quando, com quem. E aí, você lendo esse primeiro parágrafo, você já tem a ideia se essa notícia te interessa mesmo ou não. Se ela te interessar, você lê o corpo da notícia também, que é onde vão vir todos os detalhes desse acontecimento. Se não interessar, você passa para outra notícia. Bom, por que que é importante, pessoal? Ah, é uma chatice esse negócio de ler notícia. Eu não gosto de ler notícia. Por que que é importante ler notícia e não achar nada de chatice? Porque é interessante sim, viu? Porque as notícias, elas nos dão ideia de como está o mundo que a gente está vivendo. É importante estudar a história, saber do passado? Claro que é. É importante estudar todas as outras matérias? Sim, mas a notícia, ela traz as atualidades. Uma coisa que aconteceu hoje pode deixar o dólar mais caro e ficar mais difícil de você ganhar o presente de Natal que você queria, por exemplo. Ou uma coisa que acontece hoje ou amanhã pode determinar se nós voltamos ou não voltamos para as aulas presenciais. Então, a notícia é sobre o que está acontecendo agora e o que está acontecendo agora impacta na nossa vida. E é importante a gente saber as fontes das notícias para não sermos enganados. Afinal de contas, se vai influenciar nas nossas vidas, nós precisamos saber se é verdade. Bom, agora que nós já falamos um pouco sobre notícias, vamos ver o que é para fazer essa semana nas atividades. Nós vamos ler aqui uma manchete, responder algumas coisas sobre a manchete. Depois nós vamos entender direitinho a relação da manchete e do lead, o que é o lead, responder mais perguntas. Aí a gente vai ler a notícia, a notícia todinha e marcar aqui o que está pedindo para marcar. Vou ler a notícia inteirinha com vocês? Claro que vou. Vou ler a atividade inteirinha com vocês? Claro que vou. Mas essa leitura eu faço no vídeo de correção, como você já sabe, que vai ficar lá no meu Instagram com essa capa para você encontrar facilmente. Eu sugiro, vou tentar organizar porque está muito bagunçado. Eu sugiro que você faça suas anotações, vou pôr fonte aqui. Faça suas anotações, mais organizadas que a minha, porque eu fui falando e fazendo com vocês, ficou bagunçadinho. Faça suas anotações, ilustre se for possível. Assim você assimila melhor, não se esquece do que você aprendeu e vai ter mais facilidade de fazer as atividades. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, é bem possível que ele também possa ajudar a outras pessoas, outros alunos, outros professores. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, envia para todo mundo, para colega, para professor. Um grande beijo e até a próxima! 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 Um grande beijo e até a próxima!